O movimento Fica Major de Souza mostra a insatisfação com a mudança repentina na gestão do Colégio Militar de Araguaína. A dispensa do diretor da unidade, Major Edilson de Souza, que estava à frente da gestão desde a implantação da escola do antigo sem doutor José Aluísio em 2016, aconteceu no dia 23 de setembro. Conforme os alunos, não houve nenhuma justificativa plausível para a inesperada saída do diretor que assumirá o Batalhão Ambiental de Araguaína. Bom, nós ficamos surpresos no dia 25 com a notícia que o nosso diretor seria substituído do cargo. Ele passou a comandar ontem o comando do Batalhão da Polícia Ambiental. E assim, nós aqui da escola não tivemos nenhum aviso prévio e nenhuma justificativa plausível que pudesse explicar o que aconteceu, né? Porque assim, a gente viu o trabalho que o nosso diretor fazia aqui na escola e as mudanças que foram apresentadas depois da entrada dele, tanto no pedagógico e principalmente no disciplinar. Os alunos também lançaram nas redes sociais um abaixo-assinado para permanência do ex-diretor, que já conta com mais de 1.200 assinaturas. Sim, nós lançamos uma petição para jogar na comunidade e mostrar a indignação do povo sobre essa substituição sem nenhum aviso prévio, nenhuma justificativa. Sim, nós aqui estamos representando todo o corpo de alunos da escola, também os professores e a comunidade, todos aqueles que assinaram o abaixo-assinado e concordam com a permanência do diretor. Entre os avanços durante a gestão do ex-diretor, os alunos destacam o que está a humanização e melhorias do espaço escolar, qualificação dos estudantes em cursos de formação, de assessores de comunicação, fiscais, socorristas e brigadistas escolar, entre outros. Na verdade, a gente não acredita que não foi para melhor. Como o Gustavo falou, a respeito disso é que o major ia fazendo um trabalho gradual. Ano a ano ele ia melhorando a gestão. Eu entrei ano passado no colégio e a gente pode ver que tanto no meio pedagógico, que é das matérias e disciplinar, o trabalho dele é impecável. Ele realiza projetos, ano passado ele realizou um sobre arrecadação de leite, que nós arrecadamos mais de 9 mil caixas de leite e 49 bolsas de sangue. Então, a gestão dele é inegável e o engajamento dos alunos com ele também não pode se questionar. Deixando bem claro que não tem nada a ver hoje com o atual diretor, que também é uma boa pessoa. Sim, sim, não tem nada a ver com o novo major. Acredito que ele seja uma pessoa também com um trabalho incrível, mas a gente queria que o major Edilson continuasse com o seu trabalho, realizando os seus projetos aí, que não foram acabados.